Para o beijo, muita emoção, não olhem para a câmera, emocionem-se! O que estou fazendo? Estou fazendo o meu próprio vídeo para mandar para as histórias de amor mais belazas do vídeo caseiro. Veja só, tenho meu amplificador pessoal de voz, protetor de cuca de diretor, claquete e esmaga-dedo dois em um. Ai! E, bom, eu não sei bem para que isso serve, mas dá um acessório e tanto. E esses dois dão um tema fascinante. Isso não é uma câmera de vídeo, é uma antiguidade. E ela não está preparada nem está com filme dentro. Ah, eu já sabia, eu só estava praticando. Aposto que o Jumba tem uma câmera que eu possa usar para o filme. Vamos descobrir. Eu queria mesmo perguntar sobre esta anjinha. Pronto, a câmera do genial Jumba é toda digitalizada com zilhões de megapixels, super zoom bombástico de aproximação e contador de calorias embutido. Estou louco para começar as filmagens. E o Stitch achou uma experiência fêmea, não foi? É, esta aqui. O Stitch gostou dela, mas eu acho que ela é do mal. Experiência 624, essa não, foi projetada para... Jumba! Oh, 624, você é mesmo uma gracinha. Jumba, o que você ia falar? É, falar? Falar o quê? Falar dela. Você disse, essa não... Eu ia dizer, essa não dá problema. A 624 é inofensiva. Uma das primeiras projetadas para... Estourar pipocas para o Jumba ver vídeos. Mas agora vejo que ela é perfeita para ser a bugibuzinha do 626. Dá bugibu! Vem cá, Stitch. Preciso muito da sua ajuda com o circo de lesmas. E aí? Você ter a localização de todas as experiências do mal que são do bem? Está tudinho bem aqui. Minhas experiências vão ser más outra vez. E eu vou ser mal outra vez. Que bom! Digo, mal! Muito bem, pessoal. Estamos quase prontos para o ensaio. Querem um aquecimento? Miga, Fibi! Fibi! Eu e o Stacy dormimos lá em cima Você tem sua própria cama aqui Perto da secadora E o mais longe de mim possível E aí, gatinha Até pensei que tivesse sido capturada pela garotinha e ido pro lado do Ben Pra ver como está por fora, ela chegou bem na hora Bem na hora? Quer dizer que você planejou alguma coisa? A perseguição, a perda da experiência, o seu escorregou nos cocos e o tombo de poupança? Tudinho? Bom, a poupança foi de improviso Tudo corre de acordo com o plano A família do rato foi espionada e o banco de dados do Jumba sabotado O contato com as experiências reprogramadas começa amanhã Bom dia, ansia Tá cado bata?